E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer uma das unidades do City College aqui em São Francisco, na Califórnia. O City College é uma instituição de ensino público e privado que várias pessoas podem fazer diversos cursos aqui na região de São Francisco, na Califórnia, eles têm inúmeras unidades. Então hoje eu vou levar vocês para conhecer uma dessas unidades, nessa unidade você pode fazer um curso gratuito de inglês aqui em São Francisco, que é o famoso ESL, inglês como segunda língua. Então vou fazer um tour lá no local para vocês conhecerem um pouquinho da unidade e também vou mostrar um tutorial de como vocês podem fazer sua inscrição e poder estudar gratuitamente aqui na região de São Francisco, beleza? Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom galera, nós estamos aqui agora em uma das unidades do City College de São Francisco, nós estamos exatamente aqui ó, como vocês podem ver, eu mexo no mapa, essa bolinha e esse é o City College da John Adams, John Adams Center, beleza? Então aqui está o endereço, lembrando pessoal que o City College tem várias unidades, então se você quiser, você pode estudar nessa, mas também tem outras unidades, e eu vou mostrar depois para vocês, beleza? Então vamos lá conhecer. Vamos conhecer aqui, olha que legal galera, muito bacana, né? Bom galera, aqui como vocês podem ver, eles tem três andares e vários departamentos, olha que bacana aqui, tem negócio para lixo reciclado, olha que bacana aqui, City College de São Francisco, eles tem esse mural aqui que eu acho muito bacana, tem vários anúncios, olha, e esse aqui é o do ESL, olha, esse daqui são as datas que vão começar as aulas do ESL, o inglês como segunda língua para novos estudantes, beleza? Você pode ver que tem até escrito em português. E eles tem vários outros cursos aqui também, olha galera, muito bacana. Olha, tem vários cursos aqui, show de bola. Você pode ter uma carteirinha de estudante também, olha, olha que bacana, vamos conhecer algumas unidades. Aqui é a administração, oh, hello, hi. Aqui é a área de estudantes, como vocês podem ver lá, olha. Aqui tem um mural, olha que bacana. Tem vários anúncios. Aqui é a área de estudantes, como vocês podem ver. Olha, é bem grande aqui, galera, como vocês podem ver, olha. Olha que legal. Tem várias salas, olha. Ah, estou trancado. Ó, essas são as salas, galera. Mas elas estão trancadas, então a gente não vai conseguir ver lá dentro. Mas é aqui que os estudantes têm as aulas. Olha que bacana aqui, galera. Tem um mural, olha, com estudantes. Muito bacana mesmo. Pull é push. Olha que legal aqui, galera. Aquela ali é a livraria. Só que eu acho que ela está fechada. É, a livraria está fechada, ó. Ó, aqui tem mais um mural também, ó. Olha que bacana, cursos de Excel para negócios. Tem vários cursos aqui, galera. Muito bacana. Ó, que legal. Show de bola, né, pessoal? Olha lá. Free and Open. Computer Class. O bacana do City College é que além de você ter o curso gratuito de inglês, que é o ISL, o Inglês como Segunda Língua, você pode fazer diversos outros cursos de qualificação profissional. Alguns desses cursos são pagos e outros são gratuitos. Então é muito bacana. Fechado. É bem grande aqui, galera. Olha que legal. Os formandos, ó. High School, Diploma, Inglês. Graduation. Ó, aqui tem mais um mural também, ó. Muito bacana, né, galera? Tem vários cursos. Olha aqui, ó. Eles dando aulas. Olha lá, ó. Mais uma sala de aula. É que hoje tá vazio, galera. Mas geralmente é cheio de gente aqui. Olha que bacana. Legal aqui, galera. Bem-vindo, ISL Students. Show de bola, né? Tá falando que é pro lado de lá. Então vamos pra lá. Olha que bacana. Show de bola, né? Aqui, ó. Vamos que vamos. Olha lá, ó. Você quer aprender inglês para trabalhar? Você quer trabalhar com construção? Olha que legal. Tem várias coisas aqui, galera. Muito bacana, ó. Show de bola, né? Ó, aqui tem mais uma sala. Aqui é pra aprender inglês, galera. Olha lá, ó. Você pode ver que os números estão em inglês. Ó. To all ISL Students. Para todos os estudantes. Acho que tem alguma coisa em português também, ó. Ah não, é em espanhol. Ó, tem bebedouro aqui. Ó, que legal. As aulas do ISL, ó. Os horários. All skills é todas as habilidades, né? Se de repente você está em um nível mais baixo ou mais avançado. Ó, que bacana. Show de bola, né? Acho que aqui são todos os países que participam. Ó, aqui também está falando algumas informações sobre o ISL. Eles te dão até um certificado, ó. Ó, que bacana. Quando você conclui, ó. The English and Second Language Department. Então, quando você concluir o programa, eles vão te dar esse certificado, galera. Ó, que bacana. Show de bola, né? Olha lá. Where are you from? Da onde você é? Ou melhor, da onde você vem? Ou é também, tanto faz. Muito bacana, ó. Olha aqui que legal, ó. Você quer ser um cidadão americano? E aí ele está em todos os componentes aqui, ó. Ó, que bacana, galera. Show de bola. Mais uma classe. Vamos no terceiro andar agora. Fashion. Olha que legal aqui, galera. Aqui é pra fazer. Alguma coisa. Eu não sei o que que é. Mas é fashion. Eu acho que é de costura, ó. Olha lá. Para os novos alunos, eles vão tomar um teste de posicionamento, para ver qual o seu nível é. Hum-hum. Hum-hum. Right? Ok. Então, para alguns alunos, o seu nível é muito alto. Então, eles vão ser colocados para o seu nível de alto nível. Ah, ok. Sim, mas antes do teste de posicionamento, eles vão fazer o aplicativo. Hum-hum. Vão para o seu serviço para fazer o aplicativo. Antes disso, eu tenho que ir online? Não, 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 não. Não, não, não. Vão para o seu serviço. Ah, o seu serviço aqui? Sim. Ok. E se, por alguma razão, eu vou estudar em diferentes lugares, como o outro? Vão para outro lugar, então. Ah, ok. Em todos os serviços, cada serviço tem o aplicativo, ok? Hum-hum. Sim. Os alunos precisam fazer o aplicativo. Ah, o aplicativo. Sim. Ok, ok. Porque eu lembro, uma vez que meu amigo fez o aplicativo online e veio aqui. Ok, isso é possível. Ah, é possível. Quando o aplicativo online está funcionando, nós gostaríamos do alunos. para fazer o aplicativo online. Ah, ok. Mas agora não está funcionando. Ah, ok. Então, os alunos precisam fazer o aplicativo. Ah, ok. Ok, ok. E fazer o teste de posicionamento para me saber qual classe você sabe. Sim. Faz o teste de posicionamento. Depois do teste de posicionamento, sign up for o teste de posicionamento. Ah, ok. Ok. Obrigada. Bom, galera, agora eu vou mostrar aqui na tela para vocês como que funciona o City College, o que é o City College, quais são os cursos que tem aqui, como que funciona para você fazer o seu pré-cadastro e depois vim aqui fazer o placement test. O placement test é como se fosse um teste de nivelamento da língua para saber em qual grau de inglês você está atualmente e qual classe que você vai entrar para poder estudar aqui no City College, beleza? Então dá uma conferida aí. Bom, galera, aqui como vocês podem ver nós estamos no site do City College. Eles têm várias unidades, ó. Ocean Avenue, aqui é Civic Center, Downtown, Mission Street, Chinatown e John Adams, que foi aquela que eu mostrei para vocês, beleza? Então aqui, pessoal, o site está disponível em inglês, porém eu estou usando a ferramenta do Google Tradutor para facilitar o entendimento de vocês, beleza, galera? Então aqui vocês utilizam o Google Tradutor. Bom, galera, aqui como vocês podem ver eles têm diferentes localizações, então vocês podem fazer o curso de inglês gratuito em vários lugares aqui em São Francisco, né? Tem a unidade do Civic Center, tem da John Adams, que foi o que eu mostrei para vocês, tem Chinatown, tem Downtown São Francisco, que é o centro, tem a Mission e a Ocean. Então aqui tem todos os telefones de contato se vocês quiserem maiores informações, beleza? Bom, galera, após você fazer contato com uma das localidades, pegar maiores informações, vocês têm que fazer um agendamento para o placement test. O que seria o placement test? Nada mais é que um teste de nivelamento da língua para saber qual é o seu nível de fala, compreensão e escrita da língua inglesa, né? Para você poder saber qual é a classe que você vai iniciar os seus estudos, desde o nível básico, intermediário até o avançado. Após fazer o teste de colocação, pessoal, você vai para a terceira etapa, que é o aconselhamento e registro. Então após o teste de colocação, você terá uma consulta com o conselheiro para discutir as aulas que você quer e as vezes que você pode estudar. O conselheiro irá registrá-lo em uma aula ou classe e lhe dirá exatamente quando e onde ir. Então foi o que eu falei para vocês. Aqui tem vários campos. Nossos campos. Se você clicar em cada uma dessas opções, ele vai abrir um website. Olha que bacana. Ele vai abrir um website com várias informações referente àquele campus que você pretende estudar, beleza? Quem é a coordenação, tudo certinho. Endereço. Então é muito bacana. Bom, pessoal, aqui tem mais algumas informações para vocês. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o programa ESL, o inglês como segunda língua, tá? O programa ESL, sem créditos, é gratuito e dedicado ao ensino de falantes não nativos de inglês para que eles tenham as habilidades linguísticas necessárias para atingir uma variedade de objetivos sociais, acadêmicos e vocacionais. 2. Envolva-se em uma conversa sobre uma variedade de tópicos em contextos sociais e relacionados ao trabalho. 3. Use padrões gramaticais cada vez mais complexos. 4. Use estratégias de desenvolvimento e leitura de vocabulário para interpretar textos autênticos sobre tópicos familiares. 5. Escreva uma variedade de correspondência e produza pequenos textos coerentes. Os alunos de ESL sem crédito, que na verdade é non-credit, podem progredir de aulas de alfabetização por meio de classes avançadas baixas. Os alunos também podem se concentrar em certas habilidades como ouvir, falar, ler ou escrever à medida que progridem no programa sem crédito. Além disso, o ESL non-credit fornece caminhos de carreira e técnicos para alunos interessados em inglês para preparação de trabalho. Finalmente, há aulas para alunos que querem se preparar para o teste de cidadania. No caso aqui, pessoal, a cidadania americana. Abaixo estão atualizados os resultados de aprendizado dos alunos com base nos padrões do modelo de educação de adultos do estado da Califórnia, sobre os quais cada um dos nossos resultados de aprendizado de curso é baseado. Veja o processo de avaliação dos cursos de ESL non-credit, caminhos de ESL sem crédito, resultados de aprendizado do aluno. Bom, galera, então aqui como vocês podem ver, eles têm várias informações aqui relacionadas ao programa ESL, em inglês como segunda língua, que você pode fazer o curso gratuitamente. Então, vou deixar esse link na descrição do vídeo para vocês. Recapitulando, primeiro você vai identificar qual é a localização que você deseja estudar. Depois disso, você vai fazer o teste de nivelamento da língua. E aí é muito fundamental que você observe o calendário, né? Se tem datas disponíveis na época que você está vendo esse vídeo ou que você pretende estudar aqui nos Estados Unidos, na área de São Francisco, na Califórnia. Logo em seguida, você vai pegar o aconselhamento, né? E depois fazer o seu registro de estudante aqui no City College de São Francisco, na Califórnia, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo para vocês. Lembrando que vocês têm que usar a ferramenta do Google Tradutor para facilitar o entendimento, beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, o City College tem uma estrutura muito bacana, onde você pode fazer o seu curso de inglês gratuito aqui na região de São Francisco, na Califórnia. Se ficou alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! E aí